Fala galera, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, que é o canal do colecionador Raiz O melhor canal de figurinhas do Brasil E agora eu trago aqui pra vocês um lançamento da Panini, enfim, depois de anos de espera Eu falo isso há muitos anos, de que a Panini já deveria ter tomado as rédeas de fazer um álbum da Libertadores Nós temos aqui o primeiro álbum de Libertadores da história, feito pela Panini Álbum de figurinhas, viu gente, álbum de figurinhas Existem outras vertentes que já fizeram álbuns de Libertadores, mas não são álbuns oficiais E esse é o primeiro álbum oficial de Libertadores de figurinhas de verdade Esse álbum aqui tem no total 557 figurinhas com os 32 times que participam da Libertadores 2023 Eu particularmente achei a capa aceitável, ficou legal Não tá fazendo nenhum merchan em relação a um jogador de destaque Eu acho importante álbuns não terem jogadores de times em sua capa Eu acho que ele tem que ser neutro, um álbum de figurinhas de futebol Não se deve destacar certos jogadores ou certos clubes Essa é a minha opinião O clubismo acho que tá fora da capa do álbum, tá galera? E aqui os 32 times que participam da Libertadores Alguns já caíram fora, né gente, da Libertadores E eu vou mostrar aqui pra vocês o álbum, tá? Como eu falei, 557 figurinhas no total Aqui eu comprei ele aqui no município de Santo André Eu vou fazer o capa dura, mas eu vou mostrar aqui pra vocês o capa brochura Que o capa dura só vai chegar no domingo Aqui em Santo André, tá bom galera? Então aqui pra vocês o álbum Como vocês podem ver aqui a parte aqui Os times participantes do grupo A ao grupo H, tá? Aqui algumas informações E aqui a primeira parte Deve ser figurinhas da taça, dentre outras aqui CL3, tá? Aqui vai até a CL3 aqui Mais uma coisa aqui Como foi em 2022 aqui Como está sendo em 2023 Porque a competição já está acontecendo Que tabela de jogos, gente Então vocês podem ver que a tabela de jogos já está preenchida Na maior parte dos jogos, tá? Alguns jogos ainda não foram colocados aqui os resultados, tá? Então dá pra se ter ideia de como esse álbum começou a ser produzido Isso aqui deve ser provavelmente uma taça Ou algum emblema Aqui vai até a figurinha CL9 E vamos lá aos times aqui A Lucas, que eu não conheço Que é um time aqui Mostra pra vocês A Lucas O Flamengo aqui O clube de regatas Flamengo Nublense, que eu também não conheço O Racing da Argentina Aqui galera Prova não Aqui Pra vocês Tem aqui o Independiente Medellin Pra passar rápido O Internacional O time do DVD Aqui Metropolitanos Nacional Esse deve ser o Nacional do Uruguai O Barcelona Deve ser o Barcelona lá da Colômbia O Bolívar Cerro Portenho Ó, numeração padrão, tá? Vai de unidade em unidade Aqui, ó Desculpa O Parmeiras Aqui, o Parmeiras Não tem um time aqui que eu falei Aqui, o Parmeiras, né? Não pode esquecer o Parmeiras Aqui, o Fluminense River Plate O famoso River Plate O Sporting Cristal Aqui pra vocês Provavelmente que é o time No figurinha do time E aqui é o logo Ficou bem legal o álbum O The Strongest Que não tem nada de The Strongest Argentinos Junior O Coringão da Massa Aqui, ó O jogo conquistou uma Libertadores Independiente Del Valle O time do Sucos Del Valle O Liverpool Que não é o Liverpool da Inglaterra Deve ser do Uruguai Do Paraguai, não lembro O Boca Juniors da Argentina Colo, colo Do Chile O time tradicional Já ganhou uma Libertadores aqui O Monagas Aqui, Monagas Deportivo Pereira Alianza Lima Acho que o Alianza Lima É da Bolívia e do Peru Não lembro Aqui, o Atlético Paranaense Aqui O Furacão Atlético Mineiro O Galo Galão da Massa Libertar Libertar Acho que é do Paraguai mesmo Atlético Nacional Que é da Colômbia Famoso Atlético Nacional E o Melgar Aqui Do Peru Se eu não me engano É do Peru O Melgar E o Olímpia Ih, o Olímpia Não lembro de onde Acho que o Olímpia é do Paraguai Aqui, galera O Olímpia E Patronato Não sei de onde é o Patronato Ah, tá aqui A bandeira da Argentina Patronato da Argentina E terminando aqui Depois os times Tem a última parte aqui Essa parte aqui É em homenagem Ao Rei Pelé Então vocês vão ter aqui Quatro figurinhas Pra se deliciarem Aqui do Pelé A figurinha do Pelé Aqui no seu trono Aqui, ó Que fala sobre os pedidos Tá? Então Pedidos vão ser Aceitos até Dezembro de 2024 Então as pessoas Tem até dezembro de 2024 Pra completar esse álbum Pela Fazendo pedidos A Panini De cromos faltantes Lembrando que a Panini Limita o pedido De cromos faltantes Agora em três vezes Por CPF Então aqui E a parte de trás Do álbum Essa parte aqui Ficou bem pobrezinha Aqui, galera Eu vou fazer o capa dura Esse aqui é o capa brochure Achei bem pobre Essa parte aqui De trás do álbum Ficou bem fraquinho mesmo Não gostei muito não Espero que o capa dura Tenha uma arte melhor Na parte eterna Então Aqui Pra vocês O álbum da Copa Libertadores 2023 A Glória Eterna É o primeiro álbum Da história Da Libertadores Tá? Eu acho que isso Faltava muito tempo Pra Pra quem gosta De álbuns e figurinhas Eu prefiro fazer Um álbum da Libertadores Que um álbum da UEFA Por exemplo Minha opinião Cada um Com seus qualos Beleza, galera? Então aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil Que é o canal Do colecionador Raiz O melhor canal De figurinhas Do Brasil E Aquele abraço forte Fiquem com Deus Álbum já está Nas bancas 15 reais Peace